Agora sim vira aqui pra gente, agora sim você é pole mesmo. Graças a Deus consegui, nem eu esperava esse tempo que eu fiz, eu acabei vindo num ritmo mais forte, consegui virar 2-1, que já é um tempo da categoria pró, tô muito feliz, foi uma luta ganha, agora tem a corrida, é outra coisa, a corrida é uma caixinha de surpresa, então não dá pra definir nada ainda. Olha só, filho de peixe, peixinho é né Lucas? Isso mesmo, obrigado. E vamos esperar a próxima agora, o seu visual novo aí, fechado? Ah, pode deixar que eu vou dar uma... Vamos dar o visual, vai lá Lucas, vai lá, vai lá comemorar aí com a equipe, vamos conversar aqui com o Renato, Renato, segundo, olha só, Renato tá aqui com a gente, não é? Mas tá feliz também. Claro, vixi, das duas corridas que eu larguei em segundo eu ganhei, então vamos ver, amanhã né, acho que pelo menos a probabilidade tá boa, então amanhã é corrida, é corrida, acho que fiz um tempo bom, a equipe acertou minha moto, acho que tá todo mundo de parabéns, o Lucas me adou muito bem, parabéns pra ele também. Agora você tem alguma estratégia pra amanhã? A estratégia vai ser acelerar, aguentar o ritmo, que acho que vai ser um ritmo forte, a gente conseguiu virar um tempo muito rápido, né? Vamos ver se a gente vai conseguir manter esse ritmo aí até o final da corrida. Obrigado. Muito bem, a gente vai conversar com o Nick também, vamos ver se a gente consegue conversar com o Nick aqui. Ô Nick, e estratégia pra amanhã? Estratégia pra amanhã, acho que tem mais uma ou duas cartas na manga aí, manter a concentração, o foco, fazer jus ao trabalho da minha equipe, tentar chegar pelo menos no pódio aí, o Luquinhas tá andando muito forte, também tirou a carta na manga agora, não tava esperando o tempo que ele virou, o Renatinho tá andando muito forte também, mas é isso, a gente já conhece bem a disputa entre os três, eu acho que amanhã vai ser mais uma disputa bonita. Com o programa de fidelidade Petrobras Premia, você acumula pontos e ganha vários benefícios, mas, como você merece sempre mais... Peraí, não dá pra falar assim, falta carinho com o consumidor, esse negócio de merecer sempre mais é sério, olha isso, você já viu promoção que dá Camaros e ainda tem 14 mil vales combustível? Ô diretor, arruma um terno desse pra mim e deixa eu tentar. Promoção você merece sempre mais, abasteça, cadastre-se no Premia e vença premiado. Postos Petrobras, o Brasil se encontra aqui.